Música Meu chapa, é Rádio Culto, você não entendeu? É Rádio Culto! Presta atenção, Rádio Culto! Música Ei, anota aí, é lá na Videira Lapa para a supervisão do pastor Alexandre Armelim Música Dia 9 de agosto, eu falei dia 9 de agosto na Videira Lapa a partir das 19 horas Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Música